Wolverine é uma decepção, pelo menos é isso que o trailer de Deadpool e Wolverine mostrou pra gente Mas por que? O que o Wolverine fez? Será que ele matou os X-Men mesmo? Mas por que ele tá livre então? Você vai entender tudo isso agora aqui no Faladril Hello my friends, eu sou o Adriel e está começando mais um Faladril O Wolverine do trailer é de qual realidade? Essa pergunta é difícil de responder, mas uma coisa é certa Ele não é o Wolverine que a TVA queria recrutar, muito menos o herói que o Deadpool é fã, não é É um Wolverine que fez bosta, um Wolverine que decepcionou o mundo inteiro Será que tem ligação com a Cassandra? Ou se tem mais vilão envolvido nisso tudo? Você vai conferir agora, mas cara, dá o like aí, se inscreve no canal porque é bom demais a gente conversar sobre o herói Eu sugiro que você reconheça Eu deixo claro uma coisa sobre esse Wolverine daquele universo Ele é uma decepção para o mundo dele Mas isso é muito claro, isso ficou claro pra gente Mas não é decepção no bairro e algum membro da família igual muito, mas ele até foi por aí Ele decepcionou o mundo inteiro, o planeta O que esse cara fez, cara? Pô, tem que ser radical, né? Ele é um mega decepção É o máximo que você consegue é essa decepção na sua casa Uma ovelha negra, mas uma coisa é certa O que ele fez não foi nada ilegal Caso contrário, ele não estaria sentado num bar no Canadá tomando uma cerveja, né? Quando a gente pensa no Wolverine triste que fez muita caca Até com intenções suicidas, a gente lembra do Old Man Logan Mas nem o Old Man Logan foi uma decepção Porque não foi culpa dele E no trailer fica claro que sim, o Wolverine tem culpa no cartório Pelo olhar dele, dá pra perceber que ele sente o culpado Tem muita mágoa guardada ali Tem algo atormentando o velho Logan, né? Me lembrando inclusive o Thor Que não conseguiu matar o Thanos lá e metade da vida morreu, né? Então, naquele tempo lá o Thor sobrou também É a mesma cara de derrota Compara os dois aí, galera, o Thor e o Wolverine E o sinal que o Wolverine tá com uma deprê grande É que o dono do par recusou dar cerveja pra ele Ele nem ficou o pé da vida Pô, cara, o Wolverine era pra ter decepado o maluco inteiro, mano Né? Isso inclusive deve estar afetando os poderes dele de alguma forma Vamos deixar uma coisa estabelecida aqui Pra vocês entenderem O Wolverine de Old Man Logan Ele não usava as garras por causa do trauma dele Era psicológico Ele matou os X-Men Então ele não queria mais ser o Wolverine Ele abdicou daquilo Não quer mais Diferente do filme do Logan, né? Lá em 2017 Que usou a explicação que o governo tinha alterado geneticamente os alimentos Pra que afetasse os poderes do mutante Então é diferente Na boa, eu gosto muito do filme Logan Pra mim é um dos filmes mais... Mais irados de filme de herói de todos os tempos Mas ele não é fiel aos quadrinhos do Old Man Logan A única coisa fiel ali é o Wolverine velho E a jornada que ele tem que fazer de carro Só isso Não tô dizendo que é ruim, cara É um dos filmes que eu mais gosto, né? Então não vem aqui nos comentários e fala Adriel, vocês querem tudo igual aos quadrinhos? Não, não Não quero igual aos quadrinhos Ao contrário, tem filmes que não é igual aos quadrinhos Que conseguem ser muito melhor do que as HQs Então vamos lá O que esse Wolverine fez? Bom O Wolverine fez muita coisa errada nas HQs E é o que eu falo Ele é o melhor naquilo que ele faz E o que ele faz é o quê? Matar pessoas E quando ele perde o controle, galera E quando alguém controla a mente dele Por isso no filme que tem a Cassandra A gente põe esse logo de cara Que ela pode ter afetado a mente dele A gente liga a Cassandra Mente Velho Logan E, né? Trauma E a gente tende a pensar isso Só que a gente tem que pensar outra coisa Ele faz parte do mesmo universo da Cassandra? Parece que não, né, galera? Parece que a Cassandra vive no vazio Ok Então o Logan é do vazio? Também acho que não Eu não acho que no vazio vai ter um bar assim Tão limpinho Que com o letreiro escrito Heineken Acho que não, né, galera? Se o Logan fosse do vazio Tava tudo resolvido Ia ser uma adaptação mais feia de Odmin Logan Mas não é isso e o caso É claro que não dá pra acertar o motivo Porque o treino também não entregou quase nada Mesmo assim a gente consegue pegar bastante coisa E assim A gente fica muito limitado às HQs E nas HQs A maior atrocidade do Logan Foi a morte dos X-Men E pelo menos foi o que deixou ele mais traumatizado Mas a gente tem que lembrar Que ele é uma decepção no mundo dele E lembrar também que o Deadpool Diz que o mundo daquele Wolverine Tá uma bosta Então vamos lá O mundo tá todo ferrado E é o que tudo indica O Wolverine é o culpado Então esquece o quadrinho Vamos lá pro CM Antes Se fosse um filme dentro do universo Fox Não teria muitas opções Que não fossem problemas mutantes Mas agora Eles tem um leque do CM inteiro pra usar E esse Wolverine pode ter perdido o controle Durante uma missão com o X-Men E isso custa ouvidas Não dá pra saber Que tipo de mundo é o dele Se tem Vingadores Se tem outros heróis Ou se tem só os X-Men Você não consegue imaginar isso Não Quer dizer Imaginar você consegue Mas não dá pra ter certeza Mas nada impede Que uma variante do Thanos Exista nesse universo daquele Wolverine Nada impede também Que eventos parecidos Com Guerra Infinita Tenham acontecido No universo do Wolverine Onde você tá querendo chegar, Adriel? Fala logo Exatamente o que você imagina Eu acho que você começou a imaginar aí O Wolverine Pode ter sido responsável Pelo estralo Ele pode ter enfrentado O Thanos daquele universo E no momento Que ele podia salvar todo mundo Ele resolveu apelar pra violência É a história que aconteceu Com o Thor Se repete Todo mundo em ultimato Ficou triste Sem esperança Até mesmo Tony Stark Que tava lá Bem com a filha dele Tinha aquele vazio no peito Aquela sensação de impotência E agora imagina se o Wolverine É realmente o culpado Por atrapalhar O plano Agora imagina se o Wolverine É realmente o culpado Por atrapalhar O plano Contra o Thanos Só imagina o Senhor das Estrelas Em Guerra Infinita Imagine se ele tivesse ficado vivo E ele foi um dos culpados Por tudo ter dado errado ali Imagine o peso Que ele ia carregar Isso pode ter acontecido Com o Wolverine Pode Lógico que pode São bilhões de combinações Ou ele tentou matar o Thanos Quando tentou tirar a manopla dele Ou ele tentou usar a manopla E fez caca Não dá pra saber Mas pode ser que a Marvel Ligue esse passado do Wolverine Ainda mais com essa história Então eles podem trazer Alguma incursão Pro universo do Wolverine Ah Drill Mas o universo dele tá inteiro Primeiro que a gente não viu Como é que as coisas Tá fora daquele bar Você não viu Segundo que a decepção Pode ser igual O que acontece nos quadrinhos Os iluminatis começaram A destruir mundos Pra salvar a própria Terra Nas HQs Outros mundos Que tão chegando perto da Terra Com tudo Sendo destruído Todos os mundos Sendo destruídos Para salvar a Terra Mas nos olhos Dos outros heróis Das pessoas Isso não é uma coisa positiva Você lembra do Doutor Estranho Dos iluminatis Do Semi Os iluminatis contaram Uma história diferente Que criaram até uma estátua Pro Doutor Estranho Fizeram isso porque A verdade pode acabar Com a imagem dele Então não interessa Se ele salvou O mundo várias vezes Ele destruiu o universo Com a incursão Não tem como compensar isso Matematicamente não tem Imagine se o mesmo Aconteceu com esse Wolverine Nessas horas As pessoas não são lógica É 100% emoção Mas pode ser também Que o Wolverine Foi usado como vilão No caso pela Cassandra E aí ele se sinta culpado Mesmo não sendo culpado Eu realmente espero Que não seja isso Mas como a Cassandra É uma ameaça multiversal Como diz os humores Da vida Talvez faça algum sentido Ali no multiverso E tem afetado os X-Men E aí galera O que achou dessa análise O que achou dessa teoria Se você concorda comigo Escreve-me nos comentários Vai ter muito vídeo De idade por aqui no canal Então Tá de fora ainda Porque Tia Larga o TikTok Vem pro YouTube Vem pro YouTube Vem pro YouTube Vem pro YouTube